Oi, oi, gente! E aí, como é que vocês estão nessa quinta-feira já? Gente, a gente fica meio perdido nos dias da semana, vocês não estão, não? Parece que é... aqui parece que é tudo segunda-feira. Boa noite, boa noite! E aí, gente, tudo bem com vocês? Como tá a semana? Produtiva, estudando... Gente, eu tô, assim, amando, amando a participação de vocês na semana da rotulagem. Tô adorando os feedbacks, tô adorando os resumos que vocês têm feito, as dúvidas até. Amei que eu ainda não postei os resultados dos testes, mas, assim, a grande maioria acertou tudo. E isso é uma coisa que nunca tinha acontecido aqui, mas a maioria acertou tudo, assim, de lavada. Vocês vão ver, eu vou postar amanhã os resultados e as respostas certas, e o porquê que aquilo tá certo. Mas, assim, é... gente, maravilhosos, assim, sinal que vocês aprenderam mesmo com a semana da rotulagem, com as duas primeiras aulas, e... Fiquei feliz, fiquei orgulhosa de vocês, porque todas as perguntas realmente tinham um pouco a ver, assim, com o que a gente tratou lá, com o conteúdo das aulas. Então, fiquei muito feliz. Vou postar amanhã os resultados, tá? Também postei hoje um... no feed, um post sobre sem adição de açúcares, que vocês ficaram com muitas dúvidas em uma questão específica. Então, eu falei que eu ia explicar aqui na live, pra ficar mais claro, por que que no suco a gente pode escrever sem adição de açúcares, no leite não, e a questão do suco de maçã também. Se ele não tiver açúcar adicionado, por que que ele não pode ser usado, tá? Tô vendo aqui que tem algumas pessoas perguntando sobre qual teste. Um teste que eu deixei aqui no Stories, ele deve ter ficado disponível até algumas horas atrás, porque ele fica 24 horas e eu postei ontem, no final da tarde. É um testezinho pra ver... É um testezinho mesmo, de conhecimentos gerais, sobre rotulagem. Mas esse foi bem voltado pros assuntos da semana da rotulagem, e vocês arrasaram, foi sensacional. Vou postar amanhã, provavelmente não, amanhã eu posto as respostas, tá? E já pra avisar, que vocês sempre perguntam também, essa live vai ficar salva aqui no Instagram até meia-noite, uma hora por aí, que é pra todo mundo que não consegue ver agora às oito, assistir ainda hoje, à noite, e depois eu apago, então ela não vai ficar 24 horas aqui, mas ela fica salva e vai lá pra comunidade do Facebook. Então, quem tá participando da semana da rotulagem e tá lá na comunidade do Facebook, vai ter acesso a essa live até domingo, tá? Aproveitando aqui que eu tô falando da comunidade, gente, dois avisos. Primeiro, se vocês postarem, deem preferência pra postar os resumos no post que eu tô falando dos resumos. Então, tem um post escrito atividade 1, tem um post escrito atividade 2. Deem preferência pra postar os resumos nesses posts, tá? Porque daí fica mais fácil de eu achar, de eu ler e tal. Segundo aviso, se por acaso você postou em outro lugar, se não tá nesse post, se ficou em algum outro post, não tem problema, gente, de verdade, não precisa repostar. Tem gente que postou o resumo em 3, 4 posts diferentes. Então, não se preocupem, se você postou em um que não era o da atividade, não é o ideal, mas tá tudo bem. Eu vou ver, vai valer e vai contar igual, tá? Então, não precisa ficar repostando em vários diferentes. Acho que tem gente falando que travou, mas, gente, não é a minha internet, tá? Porque quando é a minha internet, ele trava aqui pra mim. Por isso que quando é aqui, eu falo, voltei, voltei, eu sei que travou, porque trava aqui. Aqui tá super normal, então deve ser a de vocês, tá? Acho que era isso que eu queria falar. Amanhã teremos a terceira aula da semana da rotulagem e é uma aula sobre alergênicos. Então, vale a pena prestar, sim, muita atenção pra não cometer mais erros na declaração de alergênicos. É uma aula bem legal, que tá bem explicadinha também. Então, vamos lá, gente. Hoje é live de perguntas e respostas, de preferência focado no tema da aula de ontem, onde eu expliquei como eu penso num rótulo e falei das principais informações que ele precisa ter, as principais legislações. Então, deixei caixinha de perguntas, vou ver as perguntas da caixinha, mas, como sempre, vocês podem deixar perguntas na caixinha agora também. São essas duas cartinhas com o pontinho de interrogação no lado dos comentários. ou podem mandar aqui no chat também. Se eu ver, eu respondo, mas às vezes não tem como, gente, tá? É, fica passando, não tem como eu pegar tudo que tá no... Aí, viu? Agora travou e foi aqui. Dessa vez foi aqui, culpa minha, desculpa. Então, vamos lá. Tô vendo que tem gente perguntando aqui do material em PDF. O material em PDF tá disponível lá na comunidade do Facebook também, gente. Só lá que tá disponível, tá? Mas já tem das duas primeiras aulas. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui com as caixinhas. A Stephanie mandou, você vai colocar mais testes? Eu sempre coloco mais testes aqui, Stephanie. Eu vivo... Um dia você vai acordar, abrir seu Instagram, vai ter um teste aqui. Então, sim, eu sempre coloco. Eu vou começar respondendo a questão do post. Eu, inclusive, eu mesma aqui do Instagram da rotulagem, mandei as perguntas pra eu não esquecer, tá? Então, vamos começar com essa. Então, por que que no suco eu posso dizer sem adição de açúcares e no leite eu não posso dizer sem adição de açúcares, sendo que os dois têm açúcar naturalmente? Então, gente, a questão que difere os dois não é bem ter açúcar naturalmente. Então, não é essa a questão. De fato, os dois têm açúcar naturalmente, né? As frutas têm frutose e o leite tem lactose. Então, não é esse o ponto. O que que difere eles? É que sucos, normalmente, a gente encontra com açúcar adicionado. Então, é comum a gente ver suco adoçado, tem néctar, tem refresco, tudo isso tem açúcar adicionado. Então, um dos critérios pra gente poder usar essa alegação de sem adição de açúcares é que o alimento em questão, né, o produto em questão, normalmente tenha açúcar adicionado. Então, eu posso usar um outro exemplo que talvez fique mais claro. Eu posso fazer um chocolate sem adição de açúcares. Então, chocolate, normalmente, tem açúcar adicionado, né? É comum a gente encontrar chocolate com açúcar. Assim como é comum a gente encontrar suco com açúcar adicionado. Aí, eu posso fazer uma versão desse produto sem açúcar adicionado. Então, ou eu vou deixar de colocar açúcar ou eu vou colocar educorante, alguma coisa assim, que não seja açúcar. E o leite? Não é comum a gente achar leite adoçado. Então, eu nunca vi no mercado pra vender um produto que seja leite e açúcar, que seja um leite adoçado. Normalmente, é um achocolatado. Aí, tem, por exemplo, leite com chocolate, com cacau, com açúcar, enfim, é um outro preparado. Ou então, leite com café, açúcar, um outro preparado. Agora, só o leite, o leite pasteurizado com açúcar, não tem, não é comum. Então, por isso, por causa desse critério, que eu não posso dizer que o leite é sem adição de açúcares, mas eu posso dizer que o suco é sem adição de açúcares. Aí, me perguntaram assim também, ah, mas e suco quando eu uso a alegação, a denominação de qualidade de integral? Porque suco integral não pode ter açúcar adicionado, é proibido. Então, o suco integral, ele sempre vai ser sem adição de açúcares. Então, eu não posso chamar um suco de integral e, ao mesmo tempo, fazer a alegação de sem adição de açúcares. Nesse caso, não. Agora, só um suco adoçado, um néctar, um refresco, eu posso ter, sim, a versão sem adição de açúcares. Ficou claro, gente? A diferença? Por que que no exemplo lá que a Liana escolheu pro post, o suco tava como ok para sem adição de açúcares e o leite não? Ficou claro essa diferença? Não é por causa do açúcar natural, dos dois produtos. É por causa dessa questão de ter o alimento normalmente consumido com açúcar, comercializado com açúcar. É esse o critério que define essa diferença. Tá? E aí, a outra pergunta que surgiu também sobre esse assunto, que eu também mandei aqui, foi essa. por que, então, que eu não posso chamar um produto de sem adição de açúcares quando ele tem, por exemplo, um suco de maçã adicionado? Sendo que o suco de maçã também não tem açúcar. Então, gente, o critério é assim, eu não posso também fazer a alegação de sem adição de açúcares quando eu uso um produto que naturalmente tem açúcar, como é o caso da maçã, para adoçar, para dar o sabor doce do meu produto. Então, ó, podem reparar, vocês aí, principalmente o pessoal da Semana da Rotulagem que tá me mandando lá, nossa, eu já tô avaliando todos os rótulos da minha casa, não sei o quê. notem que se vocês encontrarem um suco, por exemplo, de caju, se vocês encontrarem um suco de caju no mercado que tem adição de suco de maçã e tá escrito sem adição de açúcares, vocês vão perceber pela denominação de venda que aquele produto não tá sendo comercializado como suco de caju. Ele tá sendo comercializado como uma bebida mista de caju e maçã. Então, eles trazem o suco de maçã pro produto, pra ele não ficar com essa função de adoçar. Isso é uma deixa da legislação, isso é quando você sabe usar a legislação a seu favor. Então, você denomina o seu produto, você, tipo, classifica ele como uma bebida mista de caju e maçã e pode usar sem adição de açúcares. Porque se fosse só um suco de caju com suco de maçã, esse suco de maçã seria caracterizado como pra adoçar esse suco de caju. E aí, ele não poderia usar. É a mesma coisa que acontece quando os produtos são adoçados com mel. O mel, por mais que ele não seja considerado açúcar pela legislação, ele é um alimento que naturalmente tem açúcar. então, se ele vai, se ele é usado para adoçar, para conferir o sabor doce para algum alimento, esse alimento não pode ser considerado sem adição de açúcares. Então, é por isso que o suco de maçã, quando usado para adoçar, não permite que o produto tenha essa alegação de sem adição de açúcares. Então, gente, é preciso saber essas diferenças e saber interpretar e, principalmente, olhar a legislação. Porque a hora que a gente olha uma alegação escrita sem adição de açúcares, a gente pensa ah, tá bom, não tem açúcar adicionado, não foi colocado o açúcar ali. Mas tem vários critérios que a gente precisa seguir por legislação para poder realmente usar essa alegação de forma correta no nosso rótulo. Então, tem alguns critérios para usar sem adição de açúcar. Não basta só não colocar açúcar ali naquele produto. Então, a gente realmente precisa olhar a legislação, seguir tudo certinho. E a gente tem que cumprir todos os critérios. Não adianta cumprir um ou o outro. É ele. Você tem que cumprir todos eles. Isso está na RDC 54 da Anvisa. A Sniper perguntou qual a legislação que fala dos critérios. Acabei de falar RDC 54 da Anvisa. A Andressa falou em um rótulo de pudim em pó estava escrito sem adição de açúcares, porém os ingredientes possuíam amido. Está correta essa alegação? Está correto, Andressa, porque o amido ele não é considerado açúcar. O que é considerado açúcar? Só os mono e disacarídeos. Frutose, lactose, glicose, sacarose, frutose. Isso é considerado açúcar. Ele também não é considerado um produto com açúcar adicionado e apesar dele ter ele ser um carboidrato ele não é usado para adoçar. Ele não está conferindo o sabor doce, né? Ele está ali mais para estrutura, textura, enfim. Então, não tem problema. É a mesma coisa com os edulcorantes, gente. Então, assim, ah, está escrito sem adição de açúcares mas está cheio de sucralose, ciclamato, aspartame. Não tem problema. Ele não está te falando que aquilo ali não é doce ou que aquilo ali não tem adoçantes mesmo porque não pode, né? Fazer a alegação de sem adoçantes. Mas não tem problema porque ele está falando que é sem adição de açúcares e realmente é sem adição de açúcares. Apesar dos edulcorantes estarem ali para conferir o sabor doce, eles não são açúcares e nem tem açúcares adicionados. Então, está tudo certo. Pode usar edulcorante, sim. Midi A. Rodrigues falou, está sendo maravilhoso a semana da rotulagem. Muito obrigada. Fico muito feliz que vocês estejam gostando de verdade. Vamos para a outra pergunta aqui. Gente, ficou clara essa questão do sem adição de açúcares e dos critérios que precisam cumprir? Exatamente. A Carol mandou aqui que o Trident fala sem adição de açúcares mas tem um monte de adoçante. É, está certo. Não é pegadinha não, viu, Beca? A Beca falou que é muita pegadinha. Não é pegadinha não, é uma questão de saber a legislação, saber usar ela. A Sarah mandou em um produto lácteo zero lactose é correta a seguinte alegação diabéticos contém glicose e sacarose. Então, Sarah, essa alegação voltada para diabéticos e avisando sobre a presença de açúcares não é específico para produto zero lactose. Ele é uma alegação para fins especiais mas normalmente se eu não me engano agora é para produtos diet mas não é específico para zero lactose, entendeu? Ele é específico para quando você faz um produto com redução de açúcares. Então, você pode pôr, você pode pôr, mas não é obrigatório. A Regis falou para fazer um rótulo do produto que contém leite para indicar que possui lactose deve ser feita uma análise? Sim, você precisa saber a quantidade de lactose que tem no seu produto para você fazer a alegação de contém lactose, porque tem um limite. então a gente só vai fazer essa alegação de contém lactose se o produto tiver mais do que 100mg por 100g ou ml do produto tal qual exposto à venda. Então, para você saber se seu produto chega em 100mg por 100g ou não, você precisa ter a informação sobre a quantidade de lactose naquele produto. Então, assim, se você tiver como ter essa informação de outra forma, aí você não precisa necessariamente fazer a análise, tipo, se você tiver a ficha técnica de todos os seus produtos, de todos os seus ingredientes, você consegue ter essa informação. Agora, se você não tiver essa informação, aí você precisa fazer a análise para ver qual é a quantidade. Diferente de produtos que são zero lactose, porque produtos que são zero lactose, que usam a alegação de zero lactose, eles precisam sim ter a análise obrigatoriamente para comprovar a quantidade de lactose. tá? Então, é diferente. A Carol mandou, produtos zero lactose que ainda fazem mal a pessoas com intolerância significa que não eliminou totalmente a lactose? Produtos zero lactose não quer dizer que é zero totalmente, né? Tem um limite lá que a legislação permite, que na verdade é bem baixo, mas assim, pode ter um pouco. Tem que prestar atenção também se não é baixo teor de lactose, porque o produto baixo teor de lactose pode ter até um grama de lactose por cem gramas, então isso é bastante. Mas se você tiver uma intolerância muito, muito, muito grande, aí qualquer quantidade de lactose pequenininha vai te fazer mal, então sim, produtos zero lactose podem sim continuar fazendo mal para a intolerância. mas eu acho bom prestar atenção se é realmente o produto zero lactose que está fazendo mal, tá? Porque eu tenho uma amiga que ela experimentou aquele... Agora eu não sei se é bebida láctea ou se é iogurte que é zero lactose, mas é com batata doce e aí ela achou que era da lactose, mas na verdade era batata doce que estava fazendo mal para ela. Então tem que ver isso também. Gente, do que vocês estão rindo? Vocês estão mandando um monte de carinha rindo e eu não sei do que que é. Aline, como posso declarar zero lactose se a lactose foi apenas reduzida e não eliminada? Por causa do que eu acabei de falar, Bia, tem limites que a legislação te dá que você pode trabalhar, então produtos zero lactose, eles podem ter até 0,1 miligrama agora, se eu não me engano, de lactose por 100 gramas o ml de produto. Produtos com baixo teor pode ter até 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 1 grama de lactose. Então tem esses limites, sim. Não é zero, diferente do glúten, o glúten é zero, não tem limite nenhum. E os alergênicos também, não tem limite nenhum que a gente possa trabalhar, é 0,000, mas a lactose tem. gente, essas horas que eu fico assim, sem falar nada, é porque eu tô lendo as perguntas aqui pra escolher, tá? A Nutri Michelle Clemente falou, por que contém ou não contém glúten é obrigatório no rótulo e para lactose não é esse o sentido? Porque o glúten, essa medida do glúten ele foi tomado por causa de um problema de saúde pública mesmo, que é a doença celíaca, né? Então assim, é um problema muito mais grave do que uma intolerância à lactose. Por mais que a lactose faça mal pra quem é intolerante, não é tão grave quanto o glúten pra uma pessoa que é celíaca. Ou uma proteína alergênica pra quem tem alergia alimentar. São níveis de gravidade bem diferentes. Então o glúten precisa informar sempre a lactose não. Eu não sei o que passou na cabeça das pessoas, ninguém me deu essa satisfação. Mas eu acredito que seja por causa disso, porque a doença celíaca é muito mais grave do que uma intolerância à lactose. E porque também a lei do glúten ela é muito mais antiga do que a de lactose e a de... alergênicos, né? Então, tanto que a de alergênicos, por mais que alergias alimentares sejam bem graves, você não fala quando não tem. Você não fala não tem alérgicos, não contém leite, não contém soja, não contém trigo. Você só fala quando tem. É a mesma coisa com a lactose, você só fala quando tem. E o glúten, não sei, era mais antigo e eles achavam que tudo precisava falar. não posso te dar certeza do que passou pela cabeça deles porque eu não sei, não estava lá. Mas é bom ter isso em mente e é bom lembrar que glúten a gente sempre tem que falar contém ou não contém. Lactose a gente não fala e alergênicos a gente não fala. A Gi Santos perguntou é correto uma margarina colocar sabor manteiga? É, se ela usa aroma de manteiga, tá certo. A Natasha mandou tenho dúvidas sobre legislação revogada, do que se trata e como usar. Legislação revogada é uma legislação que não está mais em vigor, ela não vale mais, ela foi cancelada. Então, do que se trata? É isso, legislação revogada, é isso, legislações que não estão mais em vigor, que foram canceladas, que a gente não usa mais e como usar é tipo não use, corra delas, não use, simplesmente não use. A Juliana mandou, Oi, como assistir as aulas 1 e 2? As aulas 1 e 2, o link foi enviado para o e-mail de vocês, então é só acessar pelo link ou então se você estiver lá na comunidade do Facebook, o link foi postado lá também, é só entrar. Então, é pelo link. A Gi mandou, gente, desculpa, eu estou coçando o nariz porque eu estou com uma rinite mega tacada, desculpa. A Gi mandou, absurdo chamar algo de integral e ter muita farinha branca misturada. Então, Gi, a gente não tem legislação para produtos integrais, então não tem essa quantidade definida em legislação, tipo, tem que ter pelo menos 60% de ingredientes integrais para poder chamar de integral. Não tem essa definição, então assim, qualquer coisa que tenha qualquer quantidade de ingrediente integral pode ser chamada de integral, infelizmente. Vamos ver. Lube Qualy mandou, onde localizo o PIC? Gente, PIC é padrão de identidade e qualidade, que é a mesma coisa que RT e Q, que é regulamento técnico de identidade e qualidade. Onde localiza? No site da Anvisa ou do mapa? É o correto. Porém, é fácil? Não é fácil. No site da Anvisa eu acho um pouco mais fácil porque a gente tem a biblioteca de alimentos da Anvisa e... vai ficar parecendo uma rena de nariz vermelho nessa live, pelo amor de Jesus. Olha isso. desculpa. No site da Anvisa a gente tem a biblioteca de alimentos da Anvisa e na biblioteca de alimentos da Anvisa tem todos os regulamentos técnicos de produtos da Anvisa. Tem também uma página que é legislação por categoria de produto que dos produtos que estão lá listados a gente consegue achar o regulamento técnico também caso tenha. agora do mapa eu te confesso que eu acho bem difícil esse assunto sempre surge aqui nas lives eu sempre falo como eu faço não é um modo legal não é fácil eu sempre pergunto se alguém tem uma solução melhor e ninguém nunca acha uma solução melhor inclusive hoje eu tava falando com uma com uma pessoa que tá participando da semana da rotulagem que ela é fiscal de inspeção do mapa e eu falei por favor onde encontrar as legislações do mapa pra trabalhar e aí ela não me respondeu ainda então não sei se ela tem uma solução melhor inclusive se você tiver aí por favor se identifique acho que era Luana seu nome se eu não me engano mas do mapa então juro eu jogo no Google eu escrevo RTIQ e o produto que eu quero tipo RTIQ leite RTIQ queijo RTIQ doce de leite leite condensado aí eu acho uma legislação aí eu vejo se o site que ela tá é confiável porque nunca é o site do mapa eu vejo se o site que ela tá é confiável daí eu pego o nome da legislação tipo portaria 2578 de 28 de setembro de 1900 e bolinha aí eu jogo essa legislação assim específica no Google pra ver em quais sites ela tá pra ver se de repente eu acho o site do mapa pra me dizer se é uma legislação revogada ou vigente então assim dá trabalho não é a melhor forma de longe não é a melhor forma antes a gente tinha os cisleges do mapa que ajudava bastante porque eu tô dando risada no meu nariz gente porque os cisleges ele a gente conseguia ver se a legislação tava revogada ou não então pelo menos isso a hora que você encontrava eu ainda procurava no Google porque eu não conseguia procurar direto nos cisleges mas aí a hora que você tinha o dado da legislação tipo portaria 2000 e tal de tal 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 aí você conseguia jogar lá nos cisleges e ele te falava se tava revogada se tava vigente se tava revogada ele te dava a legislação pela qual que entrou no lugar então era mais fácil só que desde o fim do ano passado esses cisleges tá fora do ar não existe mais então não tem mais como inclusive o site do Mapa recentemente acho que essa semana mesmo ele foi todo reestruturado ele tá totalmente diferente e inclusive todos os links salvos de coisas do site do Mapa que eu tinha simplesmente não funcionam mais porque os links sumiram então tinha até uma acho que eu era uma aluna da semana da rotulagem que tava me perguntando sobre transgênico se era obrigatório por aquele T e onde não mentira mentira ela tava me perguntando sobre a regra do 1% que agora não tem mais essa de se tiver menos de 1% não precisa declarar transgênico agora é independente da quantidade e aí ela tava me perguntando onde tava escrito isso no site do Mapa e eu tinha o link certinho que levava pra lá aí eu fui entrar no link pra mandar pra ela não funciona mais aí eu vi que o site do Mapa mudou inteiro eu falei olha meu link não funciona mais parabéns se divirta com o site do Mapa mas tá lá então ó a Fabrícia falou que o Mapa é bem trabalhoso mesmo então eu não sou só eu que tenho dificuldades a Josi falou que também procura desse jeito quando ela precisa a Ana falou que dá um trabalho danado é gente é complicado mas é isso já acredito que me deu alergia bem agora gente francamente o Jonas mandou tem regra pra colocar indústria brasileira não Jonas só precisa estar presente em algum lugar eu nunca lembro assim de cabeça qual é a legislação que trata sobre indústria brasileira porque realmente não é uma legislação que eu use muito e lá só vai estar escrito que precisa ter então não fico consultando toda hora mas tem um vídeo bem recente aqui no feed que tá escrito assim posso declarar só o CNPJ do fabricante esse é o título do vídeo e lá eu falo sobre o indústria brasileira e cito a legislação então se você quiser saber pode ir nesse vídeo que que tá lá essa informação ai gente deixa eu ver eu sei que tinha uma pergunta aqui sobre produto artesanal deixa eu ver se eu abro aqui não é essa mas a Mariana perguntou existe na legislação sobre alegar que um produto é rico em fibras sim rico em fibras é também uma informação nutricional complementar como sem adição de açúcares o light o zero caloria e todas essas informações nutricionais complementares estão lá na RDC 54 da Anvisa então lá você vai encontrar os critérios que você precisa seguir pra usar rico em fibras no seu produto tá então existe sim a Mariana também perguntou quando é permitido dizer que um produto é 100% natural quando essa alegação for prevista no regulamento técnico específico desse produto ah meu produto não tem regulamento técnico específico então não use tá não pode parta do princípio de que não pode a gente nunca pode gente isso tá lá no decreto lei 986 que eu falei ontem que é tipo regra básica da rotulagem tá escrito lá no decreto 986 que a gente não pode atribuir denominações de qualidade pro nosso produto se elas não forem previstas em um regulamento técnico então a não ser que alguma legislação te diga que você pode chamar de 100% natural você não pode chamar de 100% natural tá então eu não conheço nenhuma legislação que dê essa brecha pra chamar de 100% natural inclusive no teste tinha essa opção pra água de coco e na legislação de água de coco no regulamento técnico de água de coco está proibido está claramente proibido fazer essa alegação então não pode indústria brasileira não tá na RDC 259 não tá Eliana lá não fala sobre indústria brasileira lá fala sobre informação de origem você tem que falar da razão social CNPJ endereço completo cidade e país o indústria brasileira não tá lá a Valderlânia mandou o café não precisa de informação nutricional fiquei com dúvida sobre isso não pode café só o café mesmo não precisa de informação nutricional isso tá lá na RDC 360 no âmbito de aplicação nas exceções então café chá e ervas não precisam a não ser que ele seja adicionado de algum outro ingrediente que forneça é ai gente desculpa a não ser que ele seja adicionado de algum outro ingrediente que forneça valor nutricional pra ele por exemplo só café não precisa mas café com leite precisa entendeu café com açúcar precisa mas só café só café não precisa não a Júlia mandou todos os produtos que fazem alegação de rotulagem nutricional alegação de rotulagem nutricional acho que você quer dizer informação nutricional complementar né se eu entendi direito precisam ser enquadrados como suplementos agora não não tem nada a ver uma coisa com a outra suplemento é suplemento informação nutricional complementar é informação nutricional complementar suplementos podem ter algumas informações nutricionais complementares mas alimentos com informação nutricional complementar não são necessariamente suplementos isso Renata tipo caputino caputino é um café com adição de outras coisas que precisa de de gente do céu tô complicada não acredito que me deu uma alergia bem agora ah tá a Julia falou que é alegação de propriedade funcional de saúde mas não também não tem nada a ver eles estão revisando a questão da legislação de alimentos com alegação funcional é que para suplementos eles já definiram essas alegações funcionais que os suplementos podem ter e aí eles não precisam ser registrados então lá na IN28 tem essas alegações que os suplementos podem ter mas não é porque um alimento tem alegação funcional que ele é um suplemento entendeu mas o suplemento pode ter alegação de propriedade pode ter alegação funcional então não Eliana que você falou aqui tem que usar o termo indústria brasileira ou outros termos fabricado em não ele não fala indústria brasileira ele fala que para identificação de origem você tem que usar fabricado em indústria é o antes sabe quando a gente fala fabricado por e distribuído por é esse termo que ele está falando que tem que ser o fabricado em o produto ou indústria ele não fala da indústria brasileira as legislações que falam da expressão indústria brasileira eles falam da expressão indústria brasileira não é só para alimento isso é para qualquer produto produzido aqui no Brasil na verdade é uma legislação que não é de alimentos é uma legislação tipo da vida de produtos então tudo comercializado no Brasil produzido aqui tem que estar escrito indústria brasileira não é só alimentos e as naia perguntando como eu faço para colocar alguma legação de propriedade funcional no meu alimento você tem que comprovar que seu produto tem uma legação que ele realmente tem uma legação funcional e aí através de estudos e de análises e aí você tem que registrar na Anvisa e a Anvisa tem que autorizar isso eu falei na live de terça-feira tá? tá salvo lá na comunidade se eu olhar lá eu falei bastante sobre isso ó a Fabrícia falou foi informada que lei 4502 artigo 43 acho que é isso mesmo a Natália falou conhece kombucha é o meu produto que estou inovando como penso nela tem regulamento técnico específico para kombucha viu Natália então você tem que olhar lá ver o que precisa fazer quais ingredientes pode ter e até aonde você pode inovar porque agora kombucha é um produto padronizado então você não pode sair fazendo qualquer coisa e chamando de kombucha tem um post aqui também no feed ele é bem antiguinho tá escrito kombucha assim um fundo vermelho escrito kombucha em branco e lá tá escrito regulamento técnico que é que eu não vou saber te falar agora e algumas coisas que precisa seguir também a Stephanie mandou tenho uma dúvida espero fazer a pergunta correta mas o produto artesanal é isento de seguir as normas de jeito nenhum de jeito nenhum produto artesanal é exatamente como qualquer outro é só você pensar que o seu consumidor é exatamente o mesmo então assim eu ali posso consumir um produto hiper mega industrializado e posso consumir um produto artesanal porque essa denominação também não existe então não ele tem que seguir exatamente as mesmas regras o que que acontece o que define qual regra você vai seguir ou não não é se o seu produto é artesanal ou não é a forma como você comercializa ele então se você tá chamando ele de artesanal porque você faz na sua casa e você comercializa ele só na sua casa tipo as pessoas vão até a sua casa buscar ou você entrega pra pessoa que fez a encomenda aí tudo bem aí ele não precisa de um rótulo mas não é porque ele é artesanal é pela forma como ele é comercializado agora se você faz na sua casa e vende na padaria do bairro que fica na esquina da sua casa ele já precisa de um rótulo entendeu então não é por ser artesanal que ele não precisa agora se você faz na padaria se você é a dona da padaria do bairro e você faz um produto ali na padaria e comercializa na padaria também ele tem algumas exceções tem algumas coisas que ele não vai precisar cumprir como por exemplo alerta de alergênicos não vai precisar ter uma exceção mas aí você precisa olhar quando o seu produto vai ser exceção à regra não vai ter uma legislação para esse tipo de produto a legislação para produtos que são feitos e comercializados no mesmo lugar ou que são fracionados e comercializados no mesmo lugar não vai ter uma legislação para isso ele vai ser exceção de algumas legislações obrigatórias então é nisso que você tem que ficar de olho na exceção quando o seu produto vai ser exceção ou não e aí que você vai definir quais são as informações obrigatórias ou não então não vai ter uma legislação específica vou seguir essa aqui porque essa aqui é do meu produto não você tem que ficar de olho na exceção a Carol perguntou nenhum produto pode ser chamado de artesanal no rótulo então não tem essa definição de artesanal definido na legislação então é aquela coisa que a gente está falando aqui desde o começo da semana de induzir o consumidor ao erro o que é artesanal e o que não é então você pode arriscar sim colocar artesanal lá mas depois você vai ter que comprovar de alguma forma que ele é artesanal por que você está falando que ele é artesanal é a mesma coisa do caseiro gente do céu desculpa nossa eu quero arrancar meu nariz simplesmente quero arrancar meu nariz isso que eu estou com o filtro aqui do instagram você imagina se estivesse me vendo sem filtro meu nariz deve estar mais vermelho que o da reina do papai noel mas voltando é a mesma coisa do caseiro então tipo como que eu vou chamar uma coisa que é feita na indústria de caseiro caseiro é feito em casa então tem que tomar muito cuidado com essas denominações para você não dar uma denominação de qualidade para o seu produto que não foi definida em regulamento técnico porque é errado e nem atribuir alguma denominação para ele que induz o consumidor ao erro como é o caso de gourmet vegano caseiro artesanal então tem que tomar muito cuidado eu comentei aqui sobre um produto que foi retirado dos mercados de uma grande empresa que foi retirado do mercado porque falavam que era caseiro e era feito numa multinacional gigantesca então é complicado na aula de ontem foi dito que é proibido indicar qualidade do alimento não estabelecido em seus regulamentos técnicos é exatamente isso a cai ela começou a pergunta eu vou ler e vou deixar só a última porque ela dividiu em três qual é a melhor forma a melhor forma de fazer informação nutricional é a análise ok com relação a suco por exemplo que vem de safra diferente dependendo da época do ano as características dele podem mudar e pode impactar nutricionalmente como proceder ela falou a pergunta ficou longa não sei se ficou clara eu entendi que o seu produto pode ter variação né por causa da safra é por isso que a gente meu Deus gente é por isso que a gente tem é gente marido por favor você tá na live me assistindo se você tiver traz um antialérgico pra mim pelo amor de qualquer coisa senão eu vou ter que encerrar a live que eu não tô aguentando meu nariz olha que tá tudo vermelho ai gente é cada cor outro dia teve um panelaço durante a live agora me dá uma alergia desse tipo ai senhor mas vamos lá então a Kai tá falando que o produto dela pode ter variação de safra pra safra como fazer a rotulagem nutricional disso a legislação ela te dá um limite né então a sua informação nutricional ela pode variar 20% pra mais ou pra menos então se ficar dentro dessa variação ok você não precisa ficar refazendo agora se variar muito ai você vai ter que não sei você vai ter que ter um controle mas eu acho que não varia tanto assim por exemplo se você trabalhar com suco de laranja por exemplo de safra pra safra sua laranja não vai variar a ponto de ser mais ou menos 20% eu acredito que não então não precisa ter exatamente o mesmo valor mas não pode passar de 20% não sei se minha resposta ficou clara também mas é isso agora se passar de 20% você vai ter que refazer a sua tabela porque se não tá errado você vai ser multada você não vai poder explicar porque foi a safra não dá tem que ter esse controle ai gente do céu só por Deus Aline ah Liliane minha aluna duvida de rotulagem a alegação zero adição de açúcares também é permitida ou somente sem adição de açúcares zero é permitido eu acho que não é permitido o zero número mas o zero escrito é tem que olhar Lili lá na na RDC54 ela te dá também os nomes as expressões permitidas para cada item então então quando é não contém o que a gente pode usar quando é sem adição o que a gente pode usar quando é baixo o que a gente pode usar reduzido aumentado as expressões permitidas também estão lá na RDC54 gente e a gente tem que usar exatamente as expressões dadas lá então se eu não me falha a memória quando é por exemplo se fosse zero açúcares se fosse zero calorias zero gorduras a gente pode usar o número zero o algarismo agora para sem adição a gente não pode usar o algarismo não sei porquê mas não foi dado lá na legislação então tem essa diferença mas a gente pode sim usar o sem e o zero escrito mas não o zero número a Fabiane perguntou existe um padrão de tamanho de letra a serem seguidas exceto o conteúdo líquido e glúten que é determinado na verdade o glúten não é determinado o glúten não tem mas é assim toda tem algumas informações que tem o tamanho determinado então por exemplo o contém lactose e o alerta de alergênicos não vocês viram que claramente meu marido não está assistindo a live para você ver para você ver estou aqui sofrendo mas por exemplo o alerta de alergênicos e o de contém lactose eles têm sim tamanho de letra definido então a própria legislação que trata desse assunto fala que tem que ter no mínimo dois milímetros de altura e nunca pode ser inferior ao tamanho da fonte utilizado na lista de ingredientes então esse é um padrão que tem que seguir qual outro que define tamanho conteúdo líquido como você mesma citou também define tamanho as outras informações que não definem tamanho e não fazem nenhuma associação não tem tamanho definido mas elas sempre precisam ser legíveis e visíveis então não adianta colocar uma letra minúscula e tornar a sua informação não legível e não visível claramente assim então tem que tomar um certo cuidado com isso mas a RDC259 ela também fala que as informações tem que ter no mínimo um milímetro quando o tamanho não é definido mas também cai nessa às vezes você vai pôr um milímetro e vai ficar super pequeno então tem que ser uma coisa que fique legível na maior parte do tempo gente é porque falta nove minutos pra acabar a live por isso que eu não vou levantar pra pegar o remédio porque já tô terminando vocês estão ficando agoniados ai Jesus a Renata perguntou é papel do consultor alertar o cliente sobre uma informação errada no rótulo do produto pra prevenir uma multa depende de qual serviço você tá prestando Renata se o seu serviço é pra rotulagem por mais que assim vamos supor que ele te contratou pra fazer só a tabela nutricional mas você teve acesso ao rótulo inteiro ai eu acho sim válido você falar tipo olha essa informação aqui também não tá legal não é assim às vezes isso vai até acrescentar no seu trabalho ele vai falar ai você pode arrumar pra mim ai você vai falar posso custa tanto ou então você vai falar não tá bom se for uma coisa mais simples e você não se importar você vai falar claro arrumo né mesmo porque você já cria um laço ali com o seu cliente agora se você foi contratada pra consultora pra desenvolver um novo produto e ai você viu um outro produto dele que tá errado eu acho que você tem que sentir se você tem essa abertura de avisar ou não eu acho eu sempre prefiro avisar sabe nem que eu crie uma situação que eu avise nem que não seja pra oferecer o meu serviço mas eu dou um toque sim de que tá errado passo qual a legislação que é e deixa ele se virar pra ver se vai querer arrumar ou não eu acho sempre legal avisar acho sempre legal avisar tanto que toda vez que alguém me pergunta alguma coisa assim ah Eline eu vi um produto errado por exemplo um monte de gente descobriu na na semana da rotulagem que a gente não pode fazer a alegação de sem conservante sem aromatizante sem educorente gente nunca tá vai poder fazer esse tipo de alegação porque daí eu comecei a receber um monte de produto que faz essa alegação e aí a pessoa assim ai mas molho de tomate pode ai mas suco pode ai mas maionese pode não gente não pode não tem exceção quando for exceção vai tá no regulamento técnico do produto como é o caso de suco polpa de fruta e água de coco vai tá escrito lá que você pode usar mas não vai ser sem conservante sem aromatizante vai ser sem aditivos sempre é isso que é permitido em alguns casos sem conservante sem aromatizante sem educoreante nunca vai ser permitido e ai uma gente fala ah mas então esse aqui tá errado é o que que eu faço é o que que eu posso fazer com essa informação o que que eu sempre sugiro e é o que eu normalmente faço entra em contato com a empresa né com a marca e fala olha tá errado vocês não podem fazer isso avisa a empresa porque as vezes realmente a gente não sabe sabe é obrigação saber é obrigação saber mas as vezes não sabe né a gente as vezes não sabe de tudo então eu prefiro sempre avisar a empresa primeiro agora se você avisou não teve um retorno ninguém falou nada ou eles fizeram descaso aí se você quiser denunciar pra Anvisa você pode denunciar a empresa é um direito do consumidor ai meu Deus a Bia mandou que acabou de ver um rótulo de um um muito conhecido refrigerante que tá escrito tá escrito tem aromatizante ou tá escrito sem aromatizante se tiver escrito sem aromatizante tá errado se tiver escrito tem aromatizante também tá errado porque a gente tem que avisar quando tem aromatizante mas não através da frase tem aromatizante sim contém aromatizante contém aromatizante tá certo precisa informar mesmo sobre transgênico se um produto utiliza lecitina de soja não deveria ter o símbolo se a soja for é porque assim gente tem que ver também se o gene transgênico passou pro produto final entendeu então se aquela lecitina de soja for soja transgênica tem isso também né a soja tem que ser transgênica não é porque é soja que é transgênico apesar de ser muito comum mas se a soja for transgênica e o gene transgênico passou pra aquele produto aí ele tem que informar porque às vezes o gene não passa gente por isso que tem que fazer análise porque às vezes você processou tanto aquela soja que o gene transgênico já se perdeu ali e ele não passou pro produto então por isso que a gente faz análise pra saber se tem transgênia no produto final tá se tiver tem que declarar se não tiver aí não gente eu vou fazer só mais uma pergunta porque sério tá tá tenso a Liane mandou Aline em relação a declaração contém leite é correto encontrei no rótulo de coalhada então só contém leite não se tiver escrito depois da lista de ingrediente tudo em maiúsculo e negrito alérgicos contém leite aí sim aí não só é correto como é obrigatório por causa da RDC 26 inclusive a aula de amanhã da semana da semana da rotulagem é sobre alergênicos então é uma aula muito importante agora se tiver escrito só contém leite não é errado também porque contém leite afinal é uma coalhada mas eu acho que você tá se referindo a essa questão do alergênico de estar escrito alérgicos contém leite inclusive olha Lucas calma vou responder a sua inclusive eu recebi perguntas sobre assim e quando escreve contém ovo no ovo e quando escreve contém leite no leite não é tipo intrínseco não pode gente se tiver escrito alérgicos contém ovo alérgicos contém leite precisa mesmo sendo leite e ovo mesmo sendo óbvio mas precisa porque a legislação não dá essa exceção tipo a não ser que o alimento seja o próprio alimento transgênico não precisa da legislação como a legislação não faz essa diferença como não tem essa exceção a gente tem que escrever alérgicos contém leite no leite e alérgicos contém ovo no ovo é obrigatório tá o Lucas o Lucas perguntou e os ovos de galinha livres de gaiola Lucas não acho que esteja errado se a galinha for livre de gaiola mesmo eu acho que eles estão fazendo só uma informação adicional eu não vejo problema de verdade não vejo problema eu acho que tudo bem deixe que seja verdade óbvio e que eles possam comprovar que as galinhas deles não estão em gaiolas Kaline perguntou sobre o transgênico se não tiver o gene não precisa informar não porque daí não tem o gene transgênico ali né então seu produto não é transgênico eu entendo assim pelo menos como tipo assim tem que ter uma quantidade mesmo que seja menor do que 1% tem que ter uma quantidade do transgênico ali se você não encontra o gene transgênico não precisa a Rocha Junqueira falou fala sobre a colocação de galactose nos rótulos de zero lactose todo produto que é zero lactose mesmo que passou pelo processo pra ter a quantidade que tem lactose naturalmente começa por aí tem lactose naturalmente e aí passou pelo processo pra ter essa lactose reduzida ou diminuída e aí ele vai se caracterizar como um produto isento de lactose ele precisa cumprir vários critérios então ele precisa declarar a tabela nutricional por 100 gramas ou 100 ml não vai declarar medida caseira o nome dele vai passar a ter um sobrenome que é para dietas com restrição de lactose então leite UHT para dietas com restrição de lactose iogurte natural para dietas com restrição de lactose queijo mussarela para dietas com restrição de lactose então todos eles ganham esse sobrenome e também obrigatoriamente precisam declarar a quantidade de lactose e galactose na tabela nutricional abaixo de carboidratos por isso que todos eles têm essa informação é obrigatório aí tem gente que aproveita e coloca a glicose também não precisa tá mas é por isso que tem então ó ovos de galinhas livres de gaiolas é bem diferente de ovos mais saudáveis é bem diferente quando você fala ovos mais saudáveis você tá fazendo uma alegação de propriedade funcional você tá fazendo uma alegação medicinal você tá falando que é mais saudável você tá dando uma propriedade para aquele produto quando você fala só ovos de galinhas livres de gaiolas é bem diferente tem que entender essa nuance aí gente o Instagram começou a contar o tempo aqui então vou dar tchau pra vocês eu até poderia continuar essa live como a gente tem feito abrir outra mas a gente tá puxado pro meu lado aqui com esse nariz eu tô pior que a reina do papai noel então eu vou encerrar por hoje tá espero que eu tenha conseguido responder a maior quantidade de dúvidas de vocês peço calma gente por favor calma eu vou responder todo mundo do direct e as mensagens lá da semana da rotulagem mas eu tenho mais de 1200 mensagens pra responder e eu sou uma pessoa só então calma que eu vou chegar na sua e vou responder tá gente obrigada por todo mundo que tava aqui mais uma live obrigada por todo mundo que tá participando da semana da rotulagem espero que vocês estejam aproveitando demais e estejam aprendendo bastante tá bom beijo e até amanhã amanhã tem live meio dia estaria de volta sem alergia beijo gente beijo beijo Obrigado.